GO! Ó, se estouraram os mané ali ó Continuamos aqui Essa película que eu to fazendo 3 horas depois da outra Então já estamos mais uma madinha Dale! A mulherada lá foi pra outra piscininha Depois da pontezinha lá ó Vamos lá Kenji Ataca essas mulher aí cara O Japa tá louco Meu, olha aqui ó, tem uma cancha de basquete ali ó Fiz uma cancha de 3 pontos agora a pouco A cancha de tênis aqui Ninguém sabe jogar tênis